Hoje eu quero te contar qual a melhor ferramenta de estudo que realmente revolucionou a minha vida. Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, idealizador da jornada da aprovação. E hoje eu quero falar sobre uma ferramenta muito importante, que são os mapas mentais. Afinal de contas, o que é um mapa mental? Um mapa mental é um diagrama que foi idealizado por Tony Buson, que é um psicólogo inglês que utilizou os mecanismos, a fisiologia do cérebro para poder implementar uma ferramenta que ajudasse na gestão da informação. E a partir dessa gestão da informação, ajudar no aprendizado e também na revisão dessas informações. E ele confeccionou o que ele chama de mapa mental, que é uma ferramenta maravilhosa. Você pega em uma folha 4 e a partir de uma ideia central, usando imagens e palavras-chave, você idealiza, você consegue montar todo o conteúdo do seu dia de estudo naquele mapa mental. E aquele mapa mental, além de fazer com que você faça realmente um estudo ativo, que é aquele estudo que vai grafar realmente no seu cérebro para poder levar no longo prazo, depois das reconfigurações neurais que acontecem no sono, e ainda por cima, durante o seu período de estudo, você vai fazer as revisões. E uma revisão para o mapa mental pode acontecer em 30 segundos, um minuto no máximo. Em um minuto você pode visualizar toda aquela folha, que contém talvez 40, 50 páginas de um livro. É verdadeiramente fantástico essa ferramenta dos mapas mentais. Porque a coisa mais certa que vai acontecer com o seu estudo de hoje, é que um dia você vai esquecer esse estudo. Então você tem que driblar essa curva do esquecimento. E driblando a curva do esquecimento são as revisões. E o mapa mental é uma excelente ferramenta de revisão, que você pode revisar a matéria que você estudou em apenas 30 segundos ou um minuto. O que eu sempre digo, respeitar o ciclo do estudo. Estudo ativo, revisões e o sono. E nas revisões, os mapas mentais também são uma excelente ferramenta. Porque você vai revisar aquilo que você estudou. Talvez 40, 50 páginas de um livro em apenas 30 segundos, como eu falei anteriormente. Então é realmente muito eficaz. Foi por isso que eu confeccionei um curso de mapas mentais, em que eu disponibilizo, eu vendo esse curso e disponibilizo para os meus alunos da Tuna Premium, como também para os meus alunos de mentoria. E agora eu vou fazer uma oferta especial e vou deixar por um tempo limitado esse curso pela metade do preço. Você vai ver que não vai custar nem 3 cafezinhos por mês. Vale a pena você conferir, bastando rolar aqui embaixo e procurar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então o vídeo de hoje foi sobre mapas mentais. Espero que você comece a utilizar essa ferramenta que realmente vai revolucionar os seus estudos. É importante que você utilize e faça os seus próprios mapas mentais. De nada adianta você comprar mapas mentais de outras pessoas ou copiar mapas mentais que outras pessoas fizeram. Porque o grande diferencial dos mapas mentais, que vão acionar os gatilhos mentais que vão ocorrer no seu cérebro, é que você confeccione, que você utilize a sua cabeça ao tentar formular a palavra-chave ideal para colocar naquele mapa mental e a imagem ideal para colocar naquele mapa mental. O mapa mental é uma coisa única em que você dará a sua identidade. Ao você confeccionar aquele mapa mental, você vai estar dando uma identidade para aquele mapa mental. Ele vai ser excelente para quem? Para você que confeccionou esse mapa mental. Então o vídeo de hoje era isso. É sobre mapas mentais. E se você gostou, curta, comente, compartilhe. E nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau!